Nós lutamos na política pelas pessoas. O que nos motiva todos os dias são as pessoas. Estar em contato permanente com elas faz parte da nossa caminhada e nos dá certeza que estamos no caminho certo. Foi dada a largada na nossa caminhada para reelegermos um projeto que olhe pelo serviço público de qualidade, pelos servidores e pelas servidoras, por todos aqueles que precisam das políticas públicas. Por tudo isso é que contamos com a confiança via o voto de todos e todas vocês. Para deputado estadual vote Jefferson Fernandes, 1320. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto